Na manhã desta quarta-feira houve um protesto no Colégio Barão do Rio Branco, mas desta vez quem fez o protesto não foram os professores, e sim os alunos. Eles pedem mais contratação de professores e melhorias no sistema. Os alunos chegaram a bloquear por cerca de 30 minutos a Avenida Brigadeiro Franco, esquina com a Silva Jardim, gerando congestionamento no local. Conversamos com os transeuntes da região. A educação está péssima, faz um bom tempo, e eu acho que em vários setores, super válido. Eu sempre acho ótimo quando os estudantes têm vontade e vão atrás dos seus direitos. Exatamente, e o manifesto é muito certo, porque eles têm que batalhar, porque se não for eles quem vai ser. É, eu acredito que eles estão certos, porque o tempo vai passando e tem que aproveitar esse tempo, enquanto os professores não estão lecionando, é um tempo perdido. Então eles estão certos nesse sentido. A mobilização foi iniciada por alunos do terceiro ano, que estão sem professores, para a disciplina de Matemática, Geografia e Biologia. A preocupação é com o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e com o vestibular. Conversamos com o Maurício, pai de um estudante do local. Eu acho válido para os professores, porque realmente as salas ainda continuam com muitos alunos, e há necessidade de pôr mais professores para melhorar mais. Algumas pessoas que acompanharam a manifestação também deram a sua opinião. Eu achei super válido, porque os estudantes têm mesmo que lutar para o futuro do nosso país, e é assim que tem que acontecer, tem que se mobilizar para poder haver melhoras. Segundo os alunos comunicaram, após o protesto, foram providenciados os professores para as matérias de Biologia e Geografia, mas ainda estão aguardando o de Matemática. Se uma solução não for encontrada, eles voltam a protestar de novo. Os estudantes também deram o seu recado. O secretário ainda não tomou uma postura de mandar mais professores, porque nós estamos sem professores, estamos de aula vaga, isso prejudica o nosso ensino. E com isso, futuramente, as nossas famílias, e assim como nós vamos formar uma. Esperamos que o secretário de Educação venha mandar professores, realmente venha tomar uma postura, que o governador Beto Richa venha tomar uma postura de pagar os professores. Porque eu estou na luta, eu luto pelos professores, eu quero uma educação melhor. A gente estava fazendo uma manifestação contra as atitudes que o governo vem tomando com a nossa educação, porque voltou às aulas, falaram que a gente já tinha professor suficiente e tal, mas eu não vejo sentido em voltar às aulas, sendo que a gente não tem educação. Eu acho que a gente fez o certo, porque o governo não está tendo respeito com os alunos e nem com os professores. Então, a nossa parte a gente fez, a gente tomou uma medida que acho que foi o certo. Eu também acho, porque pela falta de professores, a gente tem como direito mesmo protestar, porque a gente precisa de estudo, a gente está numa parte difícil e tal, ainda mais para a galera que está aí no terceirão, né, vai estudar, vai fazer vestibular e tal, não ter professores, isso vai complicar muito depois. Já veio dois professores a mais, chegaram dois professores novos, mas ainda falta professor, né, infelizmente. É verdade mesmo, mas acho que vai, o governo vai tomar umas medidas aí, vamos ver.